E aí galerinha, sobre o que que tá falando com vocês é o Kakato? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Começando aqui com mais um episódio de The World of Magic. Bem gente, dessa vez eu tô aqui pra falar com pessoal novo no jogo, porque sempre quando eu tô fazendo um vídeo eu esqueço, tá ligado? Que eu tô falando com pessoas novas no jogo, que não entendem muito do jogo. E eu fico falando termos tipo, isso daqui tá Cleia, isso daqui pode gerar KS, esse cara aqui é o Lure, Mob, essas paradas, tá ligado? E eu tô aqui pra explicar pra vocês. Bem gente, primeiro já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Primeiro eu vou dizer pra vocês o que é KS. KS é um exemplo. Tá você lá, matando o Boss, e de repente aparece um cara e ou Rita em você, pra você morrer e o Boss ficar pra ele. Ou Rita ou o Boss e consegue dar mais dano do que você e pegar o Boss. Isso é KS. Ou também pode ser que você esteja na praia farmando roupa e vem um cara e mata todo o seu farm. Aí isso é KS. E também isso pode gerar uma coisa também que é outra gíria também, que é COS. K-O-S. Isso é tipo, sempre tem a outra parte, ciras e lanos. Se uma pessoa for tão mal falada assim, ah esse cara aqui mata as pessoas em mapa de treino, que é poletel de flores, lanosplanes, deserto, essas coisas. Tipo, mata em HSP, mata na praia, tudo bem. Mas nesses mapas de URP, o pessoal já não entra muito em PVP, já prefere mais o passo. Bem gente, o outro que eu quero falar agora é o Scammer. Scammer quer dizer golpista. Então vocês já sabem o que ele faz. Ele te passa a perna. E bem, dando um exemplo aqui. Você vai comprar um enxante normal de SDR ou de INT e o cara só cobra 150k. Você sabe que é bem barato. Então você vai na pressa e o cara coloca um outro item, tá ligado? Ou um enxante de MP que vale bem pouco. Aí você na rapidez compra, achando que vai se dar bem, mas não. E também tem um outro tipo que eu vou falar agora. MM, que você tem que dar o dinheiro pro cara pra você comprar a conta e tal. Isso, aí o cara chega e pega o seu gold e soma. Isso é Scammer. Bem gente, MM. MM é middle name, eu acho. Que é isso, nunca se sente. E é tipo, você quer comprar uma conta, ele é o intermediário entre você e o cara que tá te vendendo a conta. Você deixa a grana com ele. Aí quando você colocar as informações tudo certinho, você vai lá e passa a grana pro outro cara. Que o cara que você tá comprando a conta. No caso. E tem que ser pessoa confiável. Não pode ser low level, assim, level 15, sei lá o que. Tenta procurar uma pessoa de level 40, que joga um tempão, tá ligado? Que esteja numa guild com um monte de gente. Pergunta aos outros players se ele é confiável. Faça de tudo. Não chega e faça isso, beleza? Não chega e confie no cara, simplesmente, tá bom? É isso. Clear. O que que é clear? Eu sempre falo, mano, isso daqui tá clear, eu tenho que colocar pra mais 5. Isso é mais simples. Tipo, a glove que eu tenho, essa aqui. Ela é clear. Por quê? Porque ela não tem mais um, porque ela não tem mais dois. E essa aqui já é mais 5. Glove mais 5, glove clear. Limpa, tá ligado? Sem nada. E isso é clear. Tipo, clear também é book like. Só que se não tivesse um de STR ali, ele seria clear. O meu patch, que deve dar uma da... Aqui, tá aqui. Nossa, na primeira. Esse patch aqui. Ele, se ele não tivesse 3 de STR, ele seria clear. Se é o patch, coi patch, clear. Tá ligado? Ele limpo, sem nada. Sem enchante nenhum. Sem enchante de mais 5, ou enchante de STR, ou enchante de coisas assim, normais. Bem, uma coisa que vocês podem esperar, assim, jogando, é... A pessoa tá assim... É... Deixa eu escrever aqui. LF, PT, sei lá o quê. LF, mano. É looking for. Procuro por, tá ligado? Procuro por mago PT train, que é paddy train, que é treinar no parque de treino. Aí, fala desse, que é deserto, ou do lanos, ou dos ciras, dependendo de qual facção você esteja. E... Bem, gente. Lurer. O que que é Lurer? Lurer é uma pessoa que pega todos os mobs de uma área e coloca em uma pequena área. Que esses mobs vão ficar batendo contra a parede. E você, se você for um ranger, ou até mesmo um warrior, ou um mago, dá pra você irritar de longe sem tomar dano. Eu vou colocar um vídeo aí mostrando o que é, beleza? É nóis. E aí Last night, I had a dream that we could fly, last night, I had a dream about you and I, about you and I, about you and I, about you and I, and we could fly, like a couple angels, away from you, like a couple angels, out the island. Bem gente, uma coisa que vocês viram aí foi o Lurev, e bem, agora a gente vai falar do Mobber, Mobber é a pessoa que também pega todos os mobs do mapa, porém em vez de fazer isso pra upar, ele faz isso pra matar o player da mesma facção, pois vocês sabem que Ceras não pode matar Ceras, no mesmo caso que Lannos não pode matar Lannos, então eles pegam todos os mobs e jogam em cima de um personagem mais fraco, eu vou mostrar isso pra vocês também. E é isso mano, eu não sei se eu tô esquecendo de mais algum, eu não sei se eu tô esquecendo de mais algum, qualquer coisa vai ser um vídeo rápido esse aqui, só pra explicar o básico, o básico. E bem gente, qualquer coisa se caso vocês saberem de mais algumas giras do jogo, vocês deixem aí nos comentários que eu vou tá fixando, e qualquer coisa gente, dê uma olhada nos comentários, ou se eu lembrar de mais alguma coisa eu pego e faço um vídeo, beleza? E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo, um abraço, valeu, falou.